O líder do governo na Câmara, Gilberto Alves, também subiu à tribuna. Ele falou sobre a experiência de mediar o relacionamento entre o Executivo e o Legislativo Municipal. Gilberto Alves agradeceu a confiança do prefeito e o apoio dos vereadores nesses quatro anos em que ocupou o cargo de líder do governo na Câmara. Queria agradecer primeiro ao prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, por ter me convidado, me convocado para, com muito prazer, exercer a função de líder do governo durante os quatro anos desse seu primeiro mandato, o que para mim foi motivo de muito orgulho e isso me fez poder participar mais de perto, seu presidente, desenvolvimento das discussões, das ações empreendidas por esse governo. Tive a oportunidade de conviver com o prefeito, com o vice-prefeito, com os secretários e tive a oportunidade de participar das principais discussões que ocorreram no Recife durante esses quatro anos. Um momento muito importante da minha vida, fico muito feliz de poder ter participado dessa gestão na função de líder do governo, de ter participado neste poder legislativo, exercendo uma função tão importante. E eu queria aproveitar a oportunidade para, sobretudo, também agradecer, principalmente, a bancada do governo, os nossos colegas vereadores, que em nenhum momento faltaram com as suas responsabilidades, que foram importantíssimas, com a participação de cada um, na construção desse período em que nós tivemos à frente dessa liderança. O líder do governo também fez um agradecimento à bancada de oposição, que, segundo ele, contribuiu para o debate democrático na Câmara. Nós tivemos, como vossas excelências sabem, vários líderes de oposição durante os quatro anos dessa legislatura e, por aqui, passaram pessoas que puderam também dar sua contribuição, porque nós sabemos a importância do contraditório, nós sabemos o quanto é fundamental, no regime democrático, que a gente possa estabelecer o contraditório, sobretudo no ambiente legislativo. Esta é a casa, este é o local propício para os grandes debates, é aqui onde nasce, onde surgem os principais debates, e aqui é a caixa de ressonância da sociedade do Recife, e foi fundamental a participação dos vereadores de oposição, sobretudo queria fazer um agradecimento especial aos líderes da bancada de oposição, os que não estão aqui mais esqueceram a sua função, mas especialmente aos dois que estão presentes hoje, ao vereador João Deliberal e ao Osmar Ricardo, que cada um, a seu tempo, poderá dar uma contribuição também importante ao debate desta casa, e nós tivemos a oportunidade de fazer o debate, ao meu entender, muito respeitoso, e elevando o nível da discussão e podendo, com isso, contribuir nas grandes questões da cidade. Eurico Freire reconheceu o competente trabalho realizado por Gilberto Alves. Durante os quatro anos, conduzi em momentos delicados alguns temas que o governo apresentou, e, não poderia deixar de dizer, em condição, de fato, muito difícil, quando projetos encaminhados em regime de urgência, você conduzir junto aos pares, fica o registro e a sugestão até para a casa e para o governo, em dado momento, poder reforçar, não sei se a V. Exª continuará nesse papel, mas poder reforçar o papel de V. Exª instrumentalizando o líder do governo no encaminhamento de algumas questões para os vereadores, para a casa, junto ao governo. Eu acho que isso ajudaria, fica até uma crítica. E isso V. Exª também conseguiu superar junto aos pares. Eu faço essa escuta e me coloco também nessa condição. Então, eu venho a parte, parabenizar a V. Exª. esse papel de líder do governo nesta casa. Para a Jaime Esfora, duas qualidades marcaram a atuação de Humberto Alves, serenidade e humildade. V. Exª sempre manteve o equilíbrio, e é raro, nessa função. Então, eu queria lhe elogiar pelos quatro anos. Eu sou testemunha da sua competência, do seu zelo, pelos interesses do município, não do governo, eu diria assim. E acho, sinceramente, até por ter passado quase dois anos como secretário, que V. Exª é um dos responsáveis por esse conjunto de êxitos que marca esse primeiro quadriênio de Geraldo Júlio, da gestão que nós apoiamos, que nós integramos. De maneira ampla, eu integrei também, tive a alegria e o enriquecimento pessoal que me trouxe isso, de integrar também do lado de lá como secretário. Então, eu queria lhe agradecer, inclusive, também pelo tempo que eu passei como secretário. Espero sempre que a V. Exª prontamente atendeu, teve a compreensão de entender minhas limitações, e espero que a V. Exª exerça o mandato, agora mesmo sem ser líder, com o mesmo brilhantismo. Então, parabéns e obrigado como membro liderado por V. Exª. A Erto Luna também parabenizou Gilberto Alves por cumprir bem a missão que lhe foi confiada. Sempre buscando diálogo, entendimento, humildade, o aceitar o contraditório, reconhecer, às vezes, quando precisava complementar mais informações, essa forma da V. Exª agir foi que fez o prefeito ganhar todos os seus projetos. Não me lembro aqui de nenhuma derrota do governo. Então, V. Exª cumpriu bem sua missão, foi uma missão exitosa, e que eu parabenizo mais uma vez, V. Exª, por esse trabalho, e que, já que V. Exª disse que não pretende continuar nesta missão, que V. Exª venha contribuir em outras colocações aqui na Casa, com esse belíssimo trabalho e essa forma como a V. Exª se coloca.